Próximo objetivo atualizado Contrato atualizado, novo objetivo identificado Passando o colete É, legal Cadê os caras? Tô indo aí, tô indo aí onde você tá Tô aqui ó, do seu lado Ali ó Pulou Morreu? Tem mais, tô indo o passo Atrás Caramba, eu vi o cara aqui Eu pensei que era parceiro, mas era inimigo É, eu vi os passos É Batei Rebive ele aí Acredito Oh, o cara, o cara, o cara O cara do cara O cara, o cara Tem mais aqui Assustou, só tô fazendo assistência aqui Legal, voa aí O que é esse barulho? Nossa que confusão Avançando no alto Tem guise chegando Cadê eles? Aqui Ah a porta aberta Não foi que eu deixei aberta não Opa, tiro Pera que eu vou tirar a música Tá muito alto Cadê? Tô vendo Ué? Tem gente aqui Tem? Avançando no alto Ah, matou Um cara ali em cima Tava do seu lado até agora a pouco Era que eu subi a escada Bom, bora avançar né Bora, partiu Opa, tome no passo Tô me ouvindo, vem entrar aqui Não sei Ah não Não, tem mais Tem um cara aqui perto Oh Em cima, em cima Em cima? Eu vou subir mirando Vante inimigo ativo Vamos pegar Vante inimigo ativo Armamento indo pra sua direção Cuidado a porta? Tá aqui do lado De novo Nossa que tava escondido todo o tempo aqui Matei, matei Matei, matei Matou? Valeu Eu morri Eu morri Nossa, perdi todos meus itens Relaxa, cai aqui na casa Eles tão aqui Aqui ó Como é que eu vou subir aí? Na escadinha Tô me jogando bem É Bem mal Bem, bem Tô brincando É Cadê minha arma? Não tava as outras armas aqui Tava 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 não Bora Era outras armas que eu tava jogando Era essa aqui Tem uma caixa nossa bem ali É? Vamos lá pegar? Vamos lá Vamos Tem gente ali eu acho Vai Contato Fodirão sete Em cima ó Alvo Fragmentação em curso Entendido Quanto que foi certa a fragmentação? Quanto que eu me matava? Muito obrigado pelo raid Olha o Hellboy Olha o Hellboy, tamo junto Ó, esquerda, direita, eu acho Vai, vai, vem pela esquerda Esquerda, esquerda, todo no radar Tá, tá em cima Cuidado aí Vamos pra direita, eu acho Isso aí, três na direita, três direita Eita, três não, três não dá pra tancar não Vamos correr Tá aqui em cima Matei Boa, tem outro? Tem outro, tem outro, tem outro Tô de caçador aqui Boa Tamo jogando bem, né, cara? Sim, sim O cara corre, hein? Matei Ué? Matei Eu falei isso é porque o cara deu como caída Mas é, não deu a kill pra mim Depois que eu Sempre Não, tem, dá pra Você quiser jogar o Hellboy, tamo junto Depois dessa partida aqui, né, joga Você joga eu, você e o Viu, Rafael Colou ali, ó Eita É de convida aí Fatiou, passou É Boa É melhor ir pra safe, né? É, melhor ir pra safe Tô indo lá Vant inimigo ativo Estou indo no mercado aqui Compra vant, Júlio Vant? É, toma aqui, ó Ah Compra vant, compra dois Aí dá um Peraí Ah Os caras pra lá Vant inimigo ativo Pela verdade, quando você deu o dinheiro O vant tava de graça, tá? Eita A primeira vez que eu comprei Ali, ó Isso tá com uma Ah, tá Isso tá com mais um Atenção Vant inimigo ativo Só perdi Pernalonga E aí, tudo bem? Ricardo É É É Pricate E aí, tudo bem? Oi, Júlio Acho que por aqui vale a pena Onde eu tô Onde você tá? Aqui embaixo, ó Ai, ó Gás, ó Gás Entra aqui Na caverna Assim que eu achar o buraco Não Tem gente aí, cuidado Cadê o buraco do caverna? Tá, tem uma marcação Ah, tá Isso aqui dá pra contornar, tá vendo? Ó lá, hein Ó lá, ó É Legal Melhor vim pra cá mesmo Ó lá, lá, lá Tá cheio de gente ali Tá, tá cheio de gente ali 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 Opa, peraí que tem um negócio aqui Tá cheio de gente Contato Contato? Aqui não Ah, parceiro que tá Precisando Acho que é lá em cima Tomando cafezinho da tarde Ó, dá pra comprar o cara Eu acho Não dá não Toma aqui Compro o cara lá Tá em promoção Eu acho De promoção até jogou na Steam De promoção até jogou na Steam Eu tentei fazer uma piada Mas na minha cabeça foi legal Você jogou a bomba até pra Essa bomba até É de gás, né? Você até seduceu É Caramba, vamos morrer E a pessoa Nós ganhamos essa partida É melhor a gente ir Bora, bora, bora Cuidado Ai Nossa, esse morreu igual o bot Não, eu tô brincando Tá, galera Cuidado, cuidado O cara ficou parado Ai, tá porra Tô levando Ai, cara Travei Vai, vai, vai Vai zoar os outros Vai zoar os outros Esse é um karma Recarrega, recarrega Ele tá indo pra cá Ih, eu fui apertar o O 4 e esbarri no 3 Protege essa porta aqui Tô passando placa Eu tô olhando Ó, tem dois A da pegou lá no outro lado Eu nem vi onde a bola tava Ó, tomo na safe Isso que importa É Porque o meu card de bote Eu também não toba Cadê a humildade Cadê a humildade Ó Faltam 10, não parem de lutar Faltam 10, hein 9 Tem que chão nosso parceiro Ih, fechou na gente É Vem cá, vem cá Tá voltando Ah, tô indo Dá pra comprar o cara, eu acho Seu mercado ficou aqui embaixo Acabou a porta Cadê, cadê É aqui em cima Ih, é lá em cima Vem cá Vou comprar os caras Tá Só tem 5 Acaba com isso Só tem 5 Comprei os caras Beleza, boa Ah, não consegui subir, véi Eu tô aqui em cima Você é que tá tossindo? Não Ué Eu tenho máscara aqui agora É alguém tossindo, véi Não é eu não Ai, tô preso Eu não, eu tô aqui Tô correndo Ai, tô morrendo Ai Ai, caralho Ó o cara aqui Quem tá preso agora sou eu Ah, eu morri Tá com você, véi Caralho Vou morrer? Fica na safe Boa Sai, véi Boa, Júlio Nossa, véi Salvei o time, mano Caraca, véi Boa Bom demais Yes, eu fui o herói da partida, mano Eu dei de cara com os caras Ai eu matei Acho que derrubei um Ai você só deu aquela Passada Nossa, véi Essa foi massa Nossa, obrigado, véi Obrigado, véi Não consegui subir aquela escada ali Foi um caminho pra vitória Foi um caminho pra vitória Verdade, verdade Tudo tem sentido Tudo tem motivo É Caramba, velho Galera, pra você que tá assistindo esse vídeo aqui através do Cortes Esse vídeo de live Não esquece de se inscrever no canal De pôr o sininho E dar o like no vídeo aí Pra poder fortalecer, beleza? Dá um minuto e falou Oh Não esquece de se inscrever no canal